A CIDADE NO BRASIL 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 Digo isso, amete, ah? Digo isso, amete, ah? Ah... Aí, lá. Hum, amete, ah? Olha aqui, are we going to, ah? A lorai, ah, um, o que a lorai, olha aqui, ah, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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 sete é o cinco, uma gordura aqui vente para ficar bem bom. Luz do ovinho. O meu pastor fala assim, o meu filho para mostrar uma coisa tão grande aqui. Não, 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 não. você acredita em uma primeira só é uma câmera aqui eu acho que é cura aqui ele tem um este vídeo ele vai fazer um assim este vídeo aqui 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 é um bom o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?